Estúdio The Oliver, seja bem-vindo a mais um episódio. Queria falar sobre composições e compositores. E aproveito aqui para fazer uma pergunta para você, compositor ou músico, você cantor. Te pergunto assim, qual é o valor de uma composição? Qual é o valor da sua obra, da sua música, dos seus projetos? Um grande erro que os compositores cometem é o seguinte, você... Eu me incluo nessa lista, né? A gente faz uma música e a gente... Poxa, que música bonita, ficou legal pra caramba, tal. Bonito, né? Vai lá e coloca na gaveta, guarda a música. Nunca mais mexe. Muitas pessoas registram as músicas, mas também não trabalham as músicas. Não desenvolvem um projeto, né? Esse é um dos motivos pelo qual nós temos tantos compositores. E, teoricamente, poucos deles são reconhecidos no mercado aí como grandes compositores, né? Pessoas que compõem para artistas famosos e assim por diante. Então, esse episódio de hoje é um incentivo para os compositores, para os artistas. Aqueles que têm um dom de escrever, de fazer uma poesia, uma letra, né? Um verso e assim por diante, né? Nós temos pessoas extremamente criativas por aqui. E, na verdade, eu penso que é um grande erro nós não publicarmos nossas obras, né? É um grande erro nós engavetarmos nossos projetos. Eu venho trazendo um trabalho que incentiva pessoas a gravarem. A gente publicar, a gente divulgar os nossos trabalhos como compositores, como artistas e assim por diante. Uma vez eu ouvi a história, um rapaz contando sobre o cemitério, né? Que ali no cemitério tem as obras jamais ouvidas, os livros que jamais serão lidos, músicas que jamais serão cantadas. Por quê? Pelo simples fato de nós não divulgarmos, né? Então, esse é um incentivo. Você deve publicar suas músicas. Você deve trabalhar na sua divulgação. Eu tenho trabalhos aqui. Eu ofereço serviços de gravações à distância. Frizo sempre isso em cada vídeo, porque, de fato, eu me sinto uma pessoa extremamente útil para vocês, né? Então, eu tenho trazido vários serviços que vêm a acrescentar na sua vida, que vêm a ajudar pessoas que compõem músicas, belas composições, né? Hoje em dia, nós não menosprezando ou discriminando nenhum estilo musical, mas nós temos músicas, sei lá, tão descartáveis, né? Então, esse é um incentivo que fica aqui para vocês, compositores, de publicarem suas músicas, né? E muitas vezes nós não acreditamos no nosso próprio sucesso. Quando a gente acredita no nosso sucesso, na nossa capacidade, naquilo que a gente pode oferecer de bom, então a gente investe naquilo. Quando eu falo investimento, não é só questão de recurso financeiro, né? A gente investe o nosso tempo, a nossa atenção, a gente investe de várias formas em cima daquilo, porque nós acreditamos, né? A primeira coisa que nós devemos fazer é acreditar em nós mesmos, na nossa capacidade. Assim como tudo na vida, tudo tem um começo, tudo tem um início, né? Então, a primeira coisa é o passo inicial. Então, você deve, antes de tudo, acreditar em você mesmo e trabalhar step by step, passo a passo, dia após dia, né? Os resultados vêm com o passar do tempo. Publique suas músicas, não deixe elas engavitadas, né? Eu tenho trabalhos aqui a baixo custo, faço gravações à distância, atendo pessoas no Brasil todo e fora do Brasil também. Pessoas têm dúvida de como eu desenvolvo gravações à distância. Quando você quer fazer uma gravação de apresentação, mas a um nível já com uma certa qualidade, às vezes a pessoa grava com um simples microfone dinâmico, ou até mesmo num ambiente específico, mas com uma boa qualidade de captação de celular. Às vezes a pessoa grava, manda para mim, eu faço uma pequena produção e mando para ela. E a pessoa consegue trabalhar a sua música, consegue divulgar o seu trabalho. Então, eu estou aqui à disposição para ajudar quem precisar aí, ok? Então, esse é o episódio de hoje. Um abraço para todos vocês. Muito sucesso. Nunca desistam dos seus sonhos. E a gente se encontra aqui nos próximos capítulos dessa nave, que se chama The Oliver Studio. Eu me chamo Dafferson. Um abraço. Fui! Fui! Tchau.